Ah, e vamos lá, né, gente? Todo mundo falou disso aqui, esse é o assunto da semana, vai ser o almoço do mês, o assunto do ano, que é o X, ou como a gente conhece, o Twitter, foi bloqueado no Brasil após o Elon Musk descumprir decisão do Alexandre de Moraes, né? O ministro do STF exigiu que a plataforma tivesse representante no país, e eu não sei se vocês estão acompanhando isso verdadeiramente, além de saber que o Twitter caiu, né, eu vi que muita gente não entendeu o que aconteceu, por que o Twitter caiu, assim, e aí eu vejo muitas vezes que fica tudo uma coisa muito personalizada, o Alexandre de Moraes e tudo mais, E aí eu quero dar um resumo aqui interessante para vocês, até para vocês poderem aí, quando as pessoas falarem sobre isso, falarem de forma completamente descontextualizadas, né, e jogarem aquela velha cartada da liberdade de expressão, da ditadura da Tolga, o Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil, essas coisas, a gente poder rebater, assim. A primeira coisa que acontece é que, desde que o Elon Musk comprou o Twitter, né, desde que ele dava indícios de que ele queria comprar lá as ações, até ele ser o cara que tem mais ações do Twitter, Ele já dava indícios de que ele queria fazer isso para, é, pela liberdade de expressão, e o que que o Elon Musk entende como liberdade de expressão? É deixar a galera cometendo crimes no Twitter sem nenhuma restrição, né, porque muitas contas, na época que o Twitter não era, não estava nas mãos do Elon Musk, Muitas contas neonazistas caíram, muitas contas que pregavam, enfim, ódio a determinados grupos de pessoas, enfim, faziam aí, querendo arregimentar pessoas para discursos de ódio, para práticas de ódio, né, para manifestações de ódio, né, porque isso era um problema seríssimo no Twitter, e ainda é, né, de pessoas arregimentando outras para, até movimentos terroristas, tá, movimentos terroristas, é, movimentos neonazistas, movimentos de, de, de ódio mesmo às pessoas, que não ficavam só nas redes sociais, se ficasse já era ruim, mas que não ficava só nas redes, né, iam para, para as ruas mesmo, iam para ameaçar pessoas, então, a, o Twitter estava passando por essa situação, e aí as autoridades cobrando, é, providências, né, e aí o Twitter começou a banir muitas contas e tudo mais, não era o suficiente, mas estava sendo feito algo, e aí o Elon Musk, como é um bilionário que não faz absolutamente nada da vida, porque como ele esperava, explora o trabalho alheio, ele tem muito tempo, viu aquilo, e falou, não, isso está errado, o que? Proibir as pessoas de serem neonazistas, proibirem as pessoas de cometerem crimes de ódio, não, isso é contra a liberdade de expressão, e aí ele começou a demonstrar o interesse de encontrar o Twitter, nananã, para fazer do jeito dele, até que ele foi lá e comprou lá as ações, e aí teve todo aquele bafafá, que as pessoas ficaram falando, ah, vai ser do Elon Musk, não vai ser, blá, 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 e aí pronto, é do Elon Musk, aí ele mudou o nome para X, essa coisa horrorosa, ridícula aqui, né, mas ninguém chama de X, não chama de Twitter, enfim, e aí ele fez, e aí todos os sistemas aí de barrar esse tipo de discurso de ódio, esses crimes dentro da rede lá, ele tirou, né, e o que acontece é que, dentro das investigações que o STF está encampando, né, para que sejam encontradas pessoas aí no Brasil que tenham fomentado discursos de ódio, discursos antidemocráticos e tudo mais, encontraram tweets a partir de algumas contas, entre elas do Alan dos Santos e outras também, que estavam literalmente ameaçando pessoas, assim, ameaçando pessoas da Polícia Federal, ameaçando delegados, inclusive um delegado, ele encontrou no carro dele, tipo, uma pelúcia azul, que eles fizeram como código, essas pessoas que estavam no Twitter, né, ameaçando ele, demonstrando que eles sabiam onde ele trabalhava, qual era o carro dele, tudo mais, uma ameaça direta mesmo, e aí o Alexandre de Moraes exigiu que essas contas, que estavam ameaçando, fossem derrubadas, estavam fazendo ameaças de morte e tudo mais, e que estavam se juntando para fazer coisas na vida real mesmo, fossem essas contas, fossem derrubadas, né, e aí o que o Elon Musk fez? Não, vou derrubar não, que é contra a liberdade de expressão, eu não sei o que, e aí o que aconteceu é, multa, né, enquanto estivessem essas contas no ar, multas diárias, aí não pagou as multas também, teve as contas da empresa aqui no Brasil, do X, bloqueadas. Aí, tem uma lei aqui no Brasil, que todas as empresas que atuam aqui no Brasil, elas tenham que ter essas empresas, plataformas digitais e tal, elas tenham que ter um representante legal aqui no Brasil. Então, o CNPJ é alguém que responda legalmente, né, para receber as intimações, para ser cobrado e tudo mais, enfim, para agir na legalidade aqui no Brasil, para ser cobrado legalmente também, caso necessário. E aí, o que o Elon Musk fez? Ele retirou, demitiu umas 40 pessoas do escritório, e tirou, e acabou, e não vai ter mais, não vai ter mais nenhum representante do X, do Twitter, que ele chama de X no Brasil. E aí, com isso, o Twitter estava atuando ilegalmente aqui no Brasil. E atuando ilegalmente, não pode atuar ilegalmente, tem que seguir a lei, né? E aí, com isso, foi expedida a ordem para a Anatel aí bloquear o sinal, e sei lá, não sei tecnicamente como acontece isso, bloquear. E para mim, o que é muito louco é que todos os países estão correndo atrás disso, de fazer legislações para controle das redes sociais, para entendimento da melhor forma. E sim, gente, é controle mesmo, controle do que acontece, controle regulamentação, sabe? Porque quando a gente fala de controle, regulamentação, as pessoas falam isso, é censura, e não sei o quê. Não, gente, as coisas não podem funcionar, Deus dará, porque quando funcionar, Deus dará, o que é que acontece. As pessoas cometem crime mesmo, e a gente está vivendo uma crise disso na internet, das pessoas compartilhando coisas falsas, notícias falsas, que induzem as pessoas a comportamentos até mesmo violentos, porque mexe com o medo das pessoas, as pessoas tirando dinheiro das outras, as pessoas sendo ameaçadas na internet, enfim. Então, todos os países estão correndo atrás de construir essa legislação para a internet. E aí, países europeus têm legislações muito mais profundas que a brasileira, com muito mais exigências. Nos Estados Unidos, por exemplo, o TikTok banido, porque para eles, o TikTok tinha que ser vendido para uma empresa americana. Gente, o Brasil só está pedindo para ter um representante legal no Brasil, escolhido por eles lá. Nos Estados Unidos, ou o TikTok vendia a sua maior parte para uma empresa americana, ou o TikTok não ia poder funcionar mais lá. Aí, ninguém fala que é contra a liberdade de expressão. Aí, o Elon Musk não se levanta na Europa para falar alguma coisa nos Estados Unidos. Mas imagina que um bilionário vai olhar para um país na América Latina e achar que ele tem que respeitar as leis daqui. imagina, eles estão achando que eles são o quê, gente? Brasil, lei? Lei no Brasil e eu tenho que respeitar a lei no Brasil? Não, eu não. Eu sou o Elon Musk, eu sou um bilionário. Eu tenho que respeitar os Estados Unidos, países europeus, aí sim. Mas um país sul-americano? daqui a pouco vão achar que eu sou o quê? Que eu sou frouxo? E aí ele começou com essa campanha de o Alexandre de Moraes é um ditador no Brasil, porque segundo a emenda da Constituição estadunidense, nós não estamos nos Estados Unidos, nós não somos os Estados Unidos e nem queremos ser. A Constituição americana aqui e nada é a mesma coisa. quer atuar aqui vai respeitar a lei brasileira. E aí o brasileiro que está com o Elon Musk achando que ele está lutando por nós e pela nossa liberdade de expressão é idiota. É isso que você é. Porque o que ele está fazendo é nos desrespeitar como nação. é desrespeitar a soberania do Estado brasileiro. É achar que as nossas leis têm que se curvar a ele porque ele é bilionário. E nenhum bilionário é maior que o Brasil. Você, Elon Musk, não é maior que o Brasil. E se tem que o Twitter de vala para você ir junto vai tarde tchau. E aí ele é tão cara de pau que ele tem a Starlink que tem sinal de internet e tal. E aí a Starlink não cortou o sinal do Twitter aqui. Aí sabe o que ele disse? Ele disse que ele vai como é que é? que ele vai aguardar que ele vai que ele vai que ele quer na verdade que o que o que as contas da empresa dele aqui no Brasil sejam desbloqueadas. E aí só depois disso que ele vai cumprir a ordem. Gente, ele quer barganhar com a lei. Vocês estão entendendo isso? O cara se acha acima da lei. Lei não se barganha não, meu filho. Lei se cumpre. O cara é um encosto humano. O cara não faz porra nenhuma, não faz nada, só tem dinheiro. Porque já tinha um pai lá milionário. O cara é uma desgraça para o mundo e tem gente que defende esse nojento. Ai, que ódio. Deixa eu ver o que vocês estão rolando aqui. Como todo bilionário, um vagabundo, exatamente, um vagabundo, explorador, um peso para o mundo A liberdade de expressão que ele tanto apoia acaba quando você faz um tweet debochando o pateto. Gente, ele é tão ridículo, esse Elon Musk, exatamente, Michelle, ele é tão ridículo que ele queria dar um jeito, ele queria não, ele deu um jeito lá, fez as pessoas lá que trabalham. A gente imagina trabalhar com esse homem. Ele deu um jeito de, sempre que ele tweetasse, todo mundo visse o tweet dele. Gente, sério. sério. E na Turquia disseram que ele cumpre as regras. Pois é, ele cumpre. Nos outros lugares ele cumpre, aqui no Brasil que não. Porque quem somos nós? Aqui é Brasil. Você não é maior que o Brasil. E é isso, para mim, vai tarde. Twitter é realmente uma rede que eu usava, assim como eu falei para vocês no início, as informações lá circulam de uma forma muito rápida, assim. Então, eu sempre estava de olho nas coisas que estavam acontecendo por lá. Mas, assim, concordo plenamente, está certíssimo, tem que ser banida mesmo. E é isso. E eu não aguentei, gente, a galera no Twitter, assim, os gringos, chorando que a gente estava indo de vala. Tipo assim, como se o Brasil tivesse, sabe o estalo do Thanos? A gente estava virando farelinho, assim. Não, porque os brasileiros são os melhores nessa rede. Aí eu vi um gringo que fez uma thread só com os melhores tweets de brasileiros. Gente, assim, é sobre isso. Vá com Deus. Vá com Deus. e de verão. Vá com Deus. E aí Obrigado.